Salve, salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Ó, hoje o cenário tá diferente, ó. Ó que bonito, ó, ó. Ó o que eu vou mostrar pra vocês, galera. iPhone 6S. Acho que faltava esse, né? Pra gente mostrar no canal. Galera, 2022, vale a pena ter um iPhone 6S, investir nisso aqui? O que vocês acham? Deixem nos comentários aí, vem pro vídeo, que eu vou contar pra vocês a minha opinião. Bora! Bom, galera, vamos começar falando da caixa, né? Como sempre. Olha que bacana. Galera, nessa época, não tá aqui dentro, tá? Mas nessa época, o que que vinha, ó? Manual, o bercinho, né? Vinha o fone, o carregador e o adaptador de tomada, tá? Então, era bem completo, vinha tudo ainda. A caixa ainda era altinha. Muito bacana, com a qualidade Apple de sempre. iPhone 6S na lateral, símbolo da maçã em cima. iPhone 6S na lateral, símbolo da maçã em cima, tá? Esse aqui era de 16GB, mas ele tem 32,64 também. Beleza? Essa é a caixa do nosso iPhone 6S. Vamos pro aparelho, que é o que vocês querem ver. E eu vou contar pra vocês o que eu acho de hoje, em 2022, usar um aparelho desse aqui. Galera, primeiro, olha como é que ele fica na capinha, ó. Eu gosto de mostrar também com a capinha, galera, pra galera ver. Tamanho na mão. É o tamanho, mais ou menos, de um iPhone 7, tá, galera? Não mudou muito nisso. Um iPhone 7 e um iPhone 8, beleza? Vamos pras considerações agora e mostrar o aparelho pra vocês. Bom, galera, vamos mostrar por fora primeiro. O design dele, galera, eu gosto bastante. Ele é de metal aqui atrás. É igual a um iPhone 6, só que ele tem esse Szinho aí, ó. Isso que diferencia o 6 do 6S, tá bom? A câmera dele é de 12 megapixels, enquanto a do 6 é 8. Isso é bem bacana de dizer. E o 12 megapixels tem até hoje no iPhone 13 Pro Max. Claro, com outra lente, com outra, enfim, abertura de lente. Muda muito, claro. Mas os mesmos megapixels, tá bom, galera? Então, galera, tá muito novo esse 6S. Vamos começar falando se dá pra usar em 2022. Bom, esse celular é que tá em uso. É do meu tio. Ele não liga muito pra iPhone, ele não liga muito pra celular. Então, ele tem um 6S, galera. Ou seja, dá pra usar. Beleza, agora vamos ver se dá pra usar. Ou se dá pra usar mesmo, né? Vou mostrar um pouco do aparelho pra vocês. Mas, galera, bonito ele é. Tá zerado esse, zerado, zerado, zerado. Bonito ele é. É leve, galera. É fácil de pôr no bolso. Enfim, quanto a isso, eu não tenho o que falar pra vocês. Eu gosto de celular grande, então ele ficou um pouco ultrapassado, né? Na verdade. Mas, quanto ao aparelho, eu gosto bastante. Vamos ver ele por dentro? Galera, vamos começar a falar da câmera dele, ó. Vamos tirar uma foto aqui pra vocês verem. Mas, ó, não é ruim, não. A do 6, galera, eu acho que eu já fiz, sim, aqui no canal, um vídeo do 6 pra vocês. A do 6, ela fica muito granulada, a imagem. Eu não gosto muito. Já no 6S, ó, vamos tirar uma foto aqui só pra vocês verem. Não tem modo retrato, nada disso, tá, galera? É um aparelho mais simples. Mas, olha isso, galera. Quanto a foto, eu acho que é ok pra um aparelho desse valor, tá, galera? Já aviso pra vocês que é difícil achar 6S novo, né? É mais operadora que tem alguma promoção aí, mas, enfim. Esse aparelho, eu julgo que deve ser pago nele usado de 500 a 800 reais, no máximo, tá bom? Difícil achar alguma bateria original. Esse está todo original. Vou mostrar pra vocês a porcentagem dessa bateria. Nem eu sei, vou dar uma olhada aqui. Mas, enfim, quanto às fotos, galera, é bem bacana. Bem satisfatório com um celular usado de 500 a 800 reais. Então, quanto a isso, nesse valor, sim, eu indico o 6S. Bom, vamos dar uma olhada agora na velocidade desse aparelho. Lembrando que estamos no 3G. Vamos entrar no All-Crossite até pesadinho? Ó lá. Foi bem rápido, hein, galera? Bom, quanto à velocidade, então, por enquanto, ok. Não está travando, nada disso. Por enquanto, bem satisfatório. Ó, galera, como eu falei pra vocês a bateria original, a tela não está quebrada, tá, galera? É película, eu vou trocar a película pra ele. Ó, 79%. Com o bateria original, eu acho que não deve ser o 6S mais novo que tem por aí. Porque, normalmente, já foi trocada a bateria, tá, galera? Essa aqui ainda é original porque ele usa pouco, como eu falei pra vocês. Só usa pra WhatsApp. Pra isso que o meu tio usa esse iPhone 6S aqui, tá bom? Vamos pras minhas considerações agora. Eu já mostrei um pouquinho do aparelho pra vocês. Ó, funciona o 3G. A gente já está confundindo com o Face ID. Já estamos acostumados com o Face ID que a gente confunde. Mas funciona e funciona bem, tá, no 6S. O Touch ID. Bom, galera, o que que eu acho? Galera, pra quem usa pouco, dá pra usar, sim, um iPhone 6S desse aqui. Agora, pra quem usa muito, que eu julgo que a maioria, eu, enfim, geral, tá, galera? Eu acho que não dá pra usar um iPhone desse em 2022. Por quê? Você colocar muita coisa aqui, além dele ficar pesado, ele vai chegar a esquentar, galera. Esquenta, viu? Esquenta e esquenta com força. Por quê? Porque o processador dele não aguenta, galera. Não aguenta as atualizações. O processador dele, enfim, não aguenta. Agora, Rafa, só tenho 500 a 800 reais pra comprar um aparelho. Enfim, depois eu troco. Eu preciso de um aparelho nisso. Beleza, galera, eu acho que é uma boa pedida, sim. Eu compraria. Agora, eu vou pegar um aparelho pra usar, eu uso bastante, eu gosto de ficar nas redes sociais. Galera, na boa. Às vezes eu prefiro... Eu não gosto de Android, vocês sabem disso. Mas é melhor eu gastar 800 reais num Android aí, nos Galaxias mais novos, mesmo que dar umas travadas, no que num iPhone 6S. Porque além da bateria provavelmente ter sido trocada, isso dá dor de cabeça. Sim, né? É um iPhone que você vai acabar se irritando. Então, na minha opinião, pra usar do uso do dia a dia, galera, é legal a partir do 7. Do 7. O 6S, na minha opinião, ele não aguenta mais. Tanto que ele não fabrica mais. A Apple já parou, enfim. Ele ainda atualiza, sim, mas eu acredito que esse ano, em 2022, deve parar, tá? Mas, enfim, é o que eu acho. Pra quem usa pouco, sei lá. Rafa, eu só uso pra WhatsApp, eu preciso de um celular quebra galho. Um celular reserva. Ou tenho dois aparelhos. Beleza. O 6S vai te atender. Você vai ser feliz, é um bom aparelho. Agora, Rafa, eu uso muito, é meu celular principal. Eu gosto de jogar, eu gosto de ir mexendo nele. Eu gosto de coisas pesadas. Meu, não vá no 6S que você vai se irritar. Beleza, galera? É minha opinião. O valor pra se pagar, aí, de 500 a 800 reais, tá? 800 reais, se ele estiver muito bonitinho, como tá esse aqui, muito inteiro e todo original. Tela original, bateria original, tudo original. Mas é melhor numa bateria, galera, que você tem 39% original, do que uma 100% trocada. As baterias que tem aí por aí não prestam. Tá bom, galera? Então deixa aquele like, inscreve no canal. Espero que vocês tenham curtido. Foi um vídeo rápido do 6S aí, que vocês me pedem. Pra falar o que eu acho do 6S, tá bom? Celular bacana, mas celular que quem tem já deve estar aposentando aí, ou pra ser o primeiro iPhone. Às vezes você tem um filho, uma criança, aí tudo bem. Mas pro uso do dia a dia, eu não indico não o 6S. Embora os testes que eu fiz aqui, vocês viram que ele aguenta numa boa. Beleza? Vai num 7, custa só um pouquinho a mais e já é bacana. Se você achar novo, galera, desse aqui, minha opinião é que não deve pagar mais de R$1.200. R$1.200 na minha opinião já é muito, eu prefiro comprar um 7 usado. Tá bom? Deixa aquele like, inscreve no canal. Logo, logo eu vou trazer pra vocês um vídeo do iPhone 12 Pro Max. Beleza? Bora que bora. Olha que lindo. Vamos curtir, que logo, logo vai ter vídeo de Jet aí no canal. Deixa num comentário aqui, aí, foi onde vocês querem ver agora que eu trago pra vocês. Beleza? Valeu, galera. Tchau, obrigado. Rafael Jet na área. Nós que voa. Valeu!